Olhares atentos e muita expectativa. De repente, um lindo espetáculo traz brilho aos olhos de quem estava na Praça Padre Miguel, região central de Itu. No palco, muita música, dança e a história da cidade sendo contada ali, bem pertinho do público. E quando menos esperavam, a surpresa. O céu ganhou estrelas e como um toque de mágica, um show de luzes despertou o encanto do Natal e emocionou a todos. Foi um espetáculo de liberdade. Dessa vez, estou super emocionada. Me comoveu mesmo, porque eu sou moradora ituana. Esse foi o melhor evento desse tempo. Depois do espetáculo, não poderia faltar uma boa música italiana. O show da banda Tenores do Brasil animou o público com lindas canções. Esse programa foi muito maravilhoso e eu gostei muito. Foi lindo, maravilhoso. Pela primeira vez, a cidade tem uma programação especial de Natal. A Praça dos Exageros, como é conhecida em Itu, recebeu uma grande estrutura com luzes, enfeites nas árvores e palco para celebrações. Foi uma emoção não só minha. Eu também não tinha o conhecimento total do evento e emociona. Mexe com o Natal, mexe com emoção, mexe com o final de ano. É maravilhoso. É uma sensação de olhar o olhar das crianças. É indescritível. Mas este não é o único local da cidade que foi iluminado. As quatro praças do eixo histórico ganharam uma linda decoração. Além disso, diversas atrações prometem encantar os moradores e turistas de Itu até o dia 23 de dezembro. Foi uma emoção porque eu nunca tinha participado desse evento, principalmente de ver uma estrela voando. O sol é meu. O que é isso? Essa programação de Itu estupenda. shows, muitos, depois desse inaugural, feiras gastronômicas, feiras de antiguidade, coral, povo de Itu, de Porto Feliz, povo de Sorocaba, de tudo quanto é Arrebal, de Salto, Tietê. Dá pra ver, viu? Programação no site itu.sp.gov.br. Tem toda a programação detalhada. Tem festa hoje, tem festa amanhã. De agora até o Natal, não falta um dia nessa programação. E a nossa é de estarmos juntos também aqui amanhã de novo com os ituanos, com o pessoal de Ourinhos, aniversário de Ourinhos, aniversário de Guaissara também, esse 13 de dezembro. Que o 14 a gente passe junto também e vamos descobrir se tem ou não alguma cidade aniversária. Se tiver festa, convida a nós.